Cigana Ausequita pra você, pra você aproveitar. Cigana Ausequita, olha, atenção, hein? Você sabe que na Cigana Ausequita a promoção lá, ela é constante. É a homenagem da Cigana Ausequita a todas as mulheres da nossa querida cidade de Piracicaba e da região. A Cigana Ausequita tem 15 mil itens em loja, produtos de beleza, materiais pra você que é profissional da área de beleza, como manicure, pedicure, cabeleireira. Você vai encontrar descontos incríveis. E pra você se sentir ainda mais, mais linda, a Cigana Ausequita tem uma linha maravilhosa de produtos de beleza. Gente, quando a gente fala da Cigana Ausequita, a referência é 15 mil itens em loja. 15 mil itens em loja pra você. Então dá pra você, sem sombra de dúvida, entender que a Cigana tem o melhor preço. Porque a quantidade é muito grande. Então aproveite a semana especial da Cigana e vá até a loja comprar o seu produto de maquiagem. Aqui em Piracicaba, temos três lojas da Cigana Ausequita, na Avenida Rui Barbosa, 257 na Vila Resende. Rua Moraes Barros, 1385, bairro alto. E a Rua Governador Pedro de Toledo, 899, no centro da cidade. Viu, gente? Referência em produtos de beleza. Quando você for comprar seu produto de beleza, o batom, a maquiagem, lembre-se. O melhor preço, a melhor variedade é na Cigana Ausequita. Chamarro de bom. E aí A심 tarde. Legenda por Sônia Ruberti